A esposa do Presidente da República preocupa a labar e continua a avançar na estrada pública e na capital dele. A esposa do Presidente da República, Cidale Muzinho Guterres, Russo Ináman Sira, atua uma responsabilidade para o Ináman Sira no futuro. A Constituição da República Democrática Timor-Leste, artigo Sanulo Racinhualu, prevê protese a labar e sira e a direita para a proteção civil russa e família, comunidade no Estado. Além de nebando a halocotu-hanesã, latau mata malabar e sira na saúde e na educação, discriminação, violência, pressão, abuso sexual na exploração.